E a Sexta-feira Santa é chegando, o que chama a atenção é o preço do peixe. Aqui em São Paulo, comerciantes da Cia Gesp apostam nas promoções para atrair os clientes. Por aqui está todo mundo de olho no peixinho para o almoço de sexta-feira. O que é o peixe que mais a senhora gosta? Tilapa. Tocalhau? Não, sou chegada. Para quem não é fã de ficar na cozinha horas e horas para preparar o almoço, tem uma opção e tanto. Levar para casa o peixe pronto para assar. O que você achou dessa opção? Ótimo, muito bom. Não quer ir para a cozinha não, hein? Não, ela não consegue mais, então tem que comprar o mais prático para ela, né? Na Semana Santa, o peixe é a proteína mais escolhida. O bacalhau é o preferido. Mas e o preço? Com o bacalhau salgado está um preço muito bom. O bacalhau salgado está R$ 200, R$ 180, R$ 200, o nosso está R$ 89, um lombo bonito, sem espinho, campeão. E o pessoal está gostando. Mesmo na promoção, o bacalhau continua salgado para alguns clientes. Estou levando bonito, camarão e sardinha. É? Bonito. Você não vai fazer um bacalhau? Não, não. O bacalhau está muito salgado. O bacalhau, na verdade, ele não é um peixe. Ele é um processo usado para a preparação de um peixe nobre, vindo lá do mar da Noruega e região, e também de Portugal. E passa pelo corte, o resfriamento e o salgamento. Mas existem aqui no Brasil outras opções de peixes aqui dos nossos mares e rios, que são muito mais em conta. Qual a opção para o bacalhau? É, tem o filé de St. Peter. É o que todo mundo conhece. É, todo mundo conhece esse filé. E que ele serve para tudo, tanto para filé, para fritar, assar. Qual é a alternativa para quem não tem dinheiro para comprar esse bacalhau a R$ 200, aí? E esse de R$ 89? Filé de merluza, filé de panga.